Olá! Muita gente me escreve aqui no canal me perguntando como publicar um livro. Então, eu resolvi fazer vários posts dando o passo a passo de como publicar um livro. Eu tenho alguns livros publicados por editoras, que são esses daqui, e tenho também um livro publicado de forma independente, que é este, Para Nunca Mais, que eu lancei físico, mas lancei também na plataforma Amazon com o e-book. Então, vamos lá! Então, você acabou de escrever um livro e você vai se perguntar, e agora, o que eu faço com este original? Antes da gente falar na publicação, vamos falar um pouquinho sobre este livro que está pronto. O processo de escrever um livro não é fácil. Nós todos sabemos que não é fácil. Você levou meses ou até mesmo anos para concluir uma história. E é natural que quando a gente passa todo esse tempo em cima de uma história, nós fiquemos muito ansiosos para publicar. Entretanto, eu recomendo fortemente que você não faça isso imediatamente à conclusão do livro. Quando você escreveu a fim, eu acho que você está envolvido demais com a história, e esse envolvimento não permite que você analise o livro com o distanciamento necessário. que você não analise este livro de forma crítica. O Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, dizia que era preciso deixar o escrito repousar. E é exatamente isso. Acabou o livro, acabou a história, releia. Quantas vezes forem necessárias? Releia e releia. Mas depois, deixe quieto, repousando numa gaveta. Não coloque nem em cima da mesa, não fique muito perto para a sua ansiedade não aumentar. Qual o tempo de repouso? Um mês, dois meses? O tempo que for. Até o momento que você estiver pronto para pegar seu original novamente, você vai ter que ter tempo para isso, né? É o mesmo tempo que você dedicou ao livro, você precisa desse tempo também, e principalmente, você precisa de disposição. Porque mudanças vão ser necessárias. Eu não conheço ninguém que escreve o livro, e o livro está perfeito. Então, desconfie se você deixou repousar alguns meses, e na hora que foi ler o original, você fala, nossa, está maravilhoso. Não tem mudança, não preciso fazer mudança alguma. Provavelmente, você ainda está ligado emocionalmente à história, ainda está ligado e sabe da dificuldade que foi aquele processo de escrever, e você não quer enxergar as fragilidades que seu original tem. A não ser que você seja um gênio, claro, qualquer um vai precisar, gostando ou não, de fazer reescrita. Reescrita é chato? É. É tão divertido quanto escrever um livro? Claro que não, não é mesmo, né? Escrever, aquilo tudo é novo. E na reescrita, principalmente, se você já fez reescritas antes, nada daquilo é novo, dá uma preguiça, mas cada vez eu acredito mais que reescrever é tão importante quanto escrever. Os originais ganham muito se você fizer uma, duas ou dez reescritas, né? Até o momento que você fala, bom, a partir daqui, não tenho, eu não consigo melhorar mais nada. Eu acho que já está bastante bom. E aí, então, você vai para o passo seguinte. O que eu recomendo? Dê para uma ou duas pessoas lerem. Não vale mãe ou pai. Por quê? Porque nossos pais tendem a achar que tudo que nós fazemos é maravilhoso. Então, não dê. E recomendo que também não dê para namorado, marido, porque ele vai ficar sempre com muito medo de lhe machucar. Então, procure alguém do seu círculo que você confie, que você sabe que tem uma boa cultura, que tem o hábito de ler bastante, mas que também tem intimidade o suficiente com você para lhe dizer, inclusive, que seu livro não está tão bom como você achou que está. Eu não estou falando que seu livro não é, mas eu estou dizendo que ele não está e que ele precisa ser aprimorado. Então, esta pessoa, esses primeiros leitores, são muito importantes. Não importa o que eles digam, não desanime. Compare a sua própria opinião sobre o seu original com a opinião das outras pessoas. Pense, reflita se aquelas pessoas não têm razão naquilo que elas apontaram. Então, e se depois disso você chegar à conclusão que ainda precisa mexer em alguns pontos da sua história, não tenha preguiça. Vai ser necessário uma nova reescrita e talvez até uma leitura com essas pessoas, pelo menos daqueles trechos que elas apontaram. Algumas pessoas, elas me perguntam sobre a leitura crítica profissional. E esse é um ponto muito delicado para mim, para eu abordar aqui no canal. Porque eu vejo inúmeras pessoas oferecendo esse serviço sem qualquer base para fazê-lo. Eu sou leitora crítica profissional, eu cobro para fazer isso. Então, às vezes as pessoas me mandam os livros, perguntam se eu leio, eu leio. Mas esse é o meu trabalho. Então, literatura para mim é estudo, é trabalho, é pesquisa. Eu sou mestre doutora em literatura pela USP. Eu sou pesquisadora da USP. Eu continuo pesquisando sobre literatura. Então, apesar de ter uma enorme experiência na área, mesmo assim, eu demorei muito tempo para fazer leitura crítica. Porque eu acredito que a responsabilidade desse leitor crítico profissional, ela é imensa. Ele tem que saber enxergar este livro por muitas facetas diferentes. Às vezes, ele tem também uma situação muito delicada, porque ele lê um original e ele sabe que aquele original não tem qualquer condição de ser publicado do jeito que está. E ele vai precisar dizer isso para o seu autor. Então, ele vai precisar também apontar caminhos para superar as fragilidades. Então, não adianta apenas apontar as fragilidades da história, ou da história ou da escrita, né? Porque, às vezes, a história é boa e a escrita é péssima e vice-versa. Mas, ele tem que dar sugestões de como superar essas fragilidades. Quando eu digo para diferenciar a história e a escrita, é que, às vezes, a ideia é boa, muito boa. Mas, aquela pessoa tem muita dificuldade em escrever. A leitura dela é truncada, a leitura dela é confusa. Então, é também como melhorar a escrita. Então, esse leitor crítico, ele vai apontar o que precisa ser feito. Isso pode significar para o autor mais meses e meses de trabalho. E o autor tem que estar disposto a fazer isso. Então, o que eu quero dizer são duas coisas. Um leitor crítico profissional é alguém que pode lhe ajudar muito com o seu livro, desde que esse leitor crítico seja experiente, mas também desde que você esteja aberto a ouvir o que ele vai lhe dizer. Se você não gosta de crítica, se você acha que você escreveu um best-seller, uma obra-prima, recomendo que... Se você não está disposto, não dê para ninguém ler. Porque, se for um leitor profissional crítico, ele vai apontar os defeitos. Eu não gosto muito dessa palavra, estou colocando entre aspas. Mas, ele vai colocar os problemas que a sua história tem. Importante, eu quero lembrar que leitor crítico não é revisor de língua portuguesa. A revisão da língua portuguesa, você tem de fazer. E, se você não dominar o português, você tem que também procurar um revisor profissional para esse trabalho. Então, não espere que o leitor crítico faça, porque ele não fará. Depois disso, você deu para as pessoas lerem, seja um leitor crítico profissional ou não, é um leitor crítico, você reescreveu o seu livro, chegou num resultado que você considera muito bom, você sabe que você não consegue ir além daquilo. Então, chegou o momento de você registrar a sua obra. Esse vai ser o nosso segundo passo e também o segundo posto. Nós vamos falar sobre registro de obras, sejam elas romances, peças de teatro, enfim, séries, o que você quiser registrar. Até o próximo post. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho